Duvido que você, quando era criança, não subia nos pés de goiaba pra pegar a goiaba igual essa daqui. Sabia que a gente só consegue fazer isso por conta da ação de um pequeno ser, as abelhas. Mas não é qualquer abelha não, essa abelha amarela e pretinha que você tá pensando, que tem ferrão, que ferrou a gente, que tem um monte de gente com alergia. Não é só essas abelhas que polinizam a goiaba, que dão origem a esses frutos tão lindos que a gente adora comer. As abelhas sem ferrão também polinizam a flor da goiabeira, sabia disso? Tem duas espécies em especial, a mandaçaia, melipona quadrifaciata, e uma espécie lá no Nordeste, a Uruçul Nordestina, chamada de melipones cutelares, elas são muito, muito frequentemente avistadas, forrageando, coletando alimento nas flores do pé de goiaba. Ou seja, essas abelhas também são responsáveis pela produção desses frutos. E pela ação das abelhas nativas do nosso país, muitas das frutas que nascem aqui no Brasil são vistosas, são lindas, gostosas e bonitas. E você pode ter isso também na sua casa. Além de coletar o mel derivado do néctar das flores dos pés de fruta, que você tem um mel maravilhoso e único pra cada espécie de abelha nativa sem ferrão que a gente tem aqui no Brasil. E aí, gostou desse vídeo? Então eu tenho um convite super especial pra te fazer. Vai rolar o novo intensivo Criando Abelha Sem Ferrão, Missão Abelhando. Um evento onde a nossa missão é te transformar um meliponicultor consciente, capaz de criar qualquer espécie de abelha sem ferrão, do absoluto zero, com total segurança. mesmo que você ainda não saiba nada sobre abelha sem ferrão. Nesse evento eu vou te mostrar o passo a passo pra você ter suas próprias colônias de abelha sem ferrão na sua própria casa, no seu próprio meliponário e aproveitar todos os benefícios que a meliponicultura tem pra trazer pra você e pro meio ambiente ao seu redor. Clica no link que vai aparecer no centro da sua tela e garante a sua vaga pra esse evento que é 100% online e gratuito. Eu te espero dentro do intensivo. Um grande abraço e até lá. Fui!